A TV AD Caio Prado esteve na Fazenda Larges. Um lindo culto foi realizado ministrando a palavra Diácono Erasmo de Fortaleza. Na ocasião foram empossados oficialmente como dirigentes do trabalho o Diácono Exaú e o Diácono Iracildes. A TV AD Caio Prado valoriza todos e não deixa ninguém de fora, pois somos uma só família, um só povo. O trabalho das Assembleias de Deus no Brasil começou de uma forma simples, de casa em casa, de vila em vila, nas fazendas. E hoje o Brasil é impactado pelo serviço prestado da Igreja Assembleia de Deus. E o povo da AD Caio Prado desbrava a terra com os guerreiros que Deus tem levantado para formar o grupo de obreiros da Igreja.